Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro juiz de react, mas vamos começar Ó, o primeiro link na inscrição é meu canal de rap, você mesmo tem um canal de rap de músico de anime, eu lancei lá, rap recentemente Então vai lá, dá uma conferida e se gostar já se inscreve lá, ajuda a nós a bater a métrica de 2k, estamos uma essa métrica, então ó, só vai se inscreve lá Tá bom, vamos aqui para o canal do Fute Paródia, porque ele lançou aqui ó, a pior lesão da carreira do Neymar Triste né pô, ai ai né, complexo cara, complexo demais, o prejuízo maior foi para quem? Por Raul e Lala, eita que vai passar quase um ano sem Neymar pô, imagina se contratar um jogador E jogou nem tudo ainda, jogou poucas partidas se eu não me engano Não sei se foi só 10 ou foi menos de 10, não sei, mas não chega isso, tá ligado? E é sem contratar e ele se machucar e passar quase um ano sem jogar Pô, é tenso, mas vamos ver aqui, já Estrela Fete Homem, pobre do homem, como foi grave, essa lesão, o pobre do homem Peraí De novo uma lesão ferro, né, hein? Mas agora é pior, viu? Estouro o joelho do Neymar, a pior das lesões, mano, que pesar Acabou pro menino, será que o destino quer ver essa história terminar? Me pego lembrando de toda vez que uma contusão ferrou o seu olé Só lembra a Copa no Brasil, joelhada, um crash e da dor Não, mas quando siamo mais a winter, acho que uma parada É um dos homens, ele nunca, mas depois acho que isso Agora desfalcando a canarim No final deu Brasil, mas mesmo assim Não desce esse azar do homem Que dominei, fica bom Bagui foi grave, que resumbrou Que dominei, fica bom Bagui foi grave, que resumbrou Os tornais a seguir o vilão Que nem de novo ficou na mão Daqui esse ano a operação E outra vez o tchê, tchê, deu não Mas agora foi assim brutal Pro nem mito e pro ao relar Mas vamos desejar o melhor pro nen Quando a força pro nen Quero bem, do Que dominei, fica bom Bagui foi grave, que resumbrou Que dominei, fica bom Que dominei, bagui foi grave, que resumbrou Que dominei, que dominei, que dominei, que dominei, fica bom Tá aí, pô, o cara Cara, nem mais tem muita sorte não, viu Na moral, 28 lesões Assim, o cara vem de 28 Já vem de uma, né Ela tinha se recuperado de uma E voltou a jogar Só que agora Ele teve sua pior lesão da carreira Pô, complexo, hein Complexo demais Então, só torcer pra boa recuperação dele E que ele também não se meta em polêmica, né Porque sempre tem uma polêmica às vezes, né Quando ele tava lesionado Às vezes um gado tá repousando Ele tava, o que? Nas baladas, nos carnaval Essas coisas assim Tem que dar uma maneirinha Maneirada, tá ligado? Dar uma descansada Tentar se recuperar o mais rápido possível Pra volta do garoto ney, né Que, cara, não dá, né A seleção sem ele é muito vaga Muito... Sente muita falta A seleção, né Mas... Vamos que vamos Vamos que vamos E não esquece Primeira inscrição Meu canal de rap Pela confere Daquela força que ela moral Conferindo Ajuda a nós a bater a meta de 2k Então, ó Só vai e se inscreve lá Tá bom? Valeu Até o próximo React